Eu não boto a mão no fogo por homem nenhum, homem boy Homem é foda, homem não presta, homem não presta 9-9, isso é gostoso Fá segurando, tá? Oi, pode dar esse coração 0-7-3, eu não entendo, não tenho sentimento Ninguém de ninguém, só organizar, todo mundo trans, amor Terminou comigo, eu não entendia, mas agora entendo É uma putaria, eu não presto mesmo, eu só lamento Minha melhor amiga, é melhor nem ver, vai me ver vivendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama, metendo Minha melhor amiga, é melhor nem ver, vai me ver vivendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama, metendo É uma putaria, eu não presto mesmo, eu só lamento Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama, metendo Bahia, terra das putas que só pega e não se envolve Qualquer lugar, é lugar, mama até no 9-9 0-7-3, eu dei, 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 não tem sentimento Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo 0-7-3, eu dei, 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 não tem sentimento Ninguém de ninguém, só organizar, todo mundo trans, amor Terminou comigo, eu não entendia, mas agora entendo É uma putaria, eu não presto mesmo, eu só lamento Meu melhor amigo, é melhor nem ver, vai me ver vivendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Meu melhor amigo, é melhor nem ver, vai me ver vivendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo É uma putaria, não presto mesmo, eu só lamento Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Bahia, terra das putas que só pega e não se envolve Qualquer lugar, é lugar, mama até no 9-9 0-7-3, eu dei, 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 não tem sentimento Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo 9-9, cê gostou Eu tô em tabu, na cu das putas, na cama metendo Eu tô em tabu, na cama metendo Eu tô em tabu, na cama metendo Eu tô em tabu, na cama metendo